É isso galera, muito boa tarde pra você, são exatamente 3 horas e 10 minutos, 10 minutos de bola rolando, Campeonato Carioca, Série B1, nona rodada, é a Taça Maracanã, a terceirona do Campeonato Carioca, a equipe do Campo Usco, o Campo Grande, vai enfrentando o Araruama, vai recebendo o Araruama, e é isso, escanteio pra equipe do Araruama, já cobrada, afasta bem a zaga do Campo Grande, a bola se perde na meiuca, olha o contra-golpe do Campo Usca, domina bonito ali o número 7, Ronald, bota pra correr, tem o Alex aqui na esquerda, o passe foi curto, chega cortando bem a zaga da equipe do Araruama, o Campo Usca, vem a campo com a seguinte escalação, número 1, Lucão, 2, Pablo, 3, Tilipe, 4, Gemerson, número 62, João Santiago, número campo 5, Carré, 8, Lucas Lima, e o número 10, Alex, lá na frente, 7, Ronald, 9, Guimarães, e 11, o Davi, já a equipe comandada pelo Felipe Farias na partida de hoje, já a equipe do Araruama, vem a campo com o número 1, Diego, 2, Betão, 4, Índio, 5, Ian, 6, Berriel, na meiuca, 21, Tiaguinho, 7, Jones, 8, Lafayette, número 10, o artilheiro Abner, número 9, o Jefferson Baiano, e o número 20, Marcos Henrique, é a equipe comandada pelo Silvestre Ferreira, é a equipe do Araruama, o Campo Usca com o seu tradicional uniforme, né, preto e branco, nas listas verticais, short brancos e meias brancas, e o Araruama hoje todo dia azul, beleza? É isso, 11 minutinhos eu estou ao lado de toda a nossa equipe aqui da Campo Usca TV, reportagens de Alain Vitor, imagens de Jailson e Jota Marcos, e na coordenação o nosso diretor Rodrigo Moraes, é isso, e eu estarei aqui na narração, Felipe Reis, trazendo todos os detalhes desse jogaço pra você, Campo Grande na zona de rebaixamento, precisa muito de um resultado positivo, vai pegar uma parada dura, que é o líder do campeonato, a equipe do Araruama, que começou bem, já teve uma boa chance, né, meteu uma bola na trave aos 3 minutos, jogo interessante, que você vai acompanhar aqui na Camposca TV, sai jogando a equipe do Campo Grande, com o nosso camisa 10 Alex, ele tentou na jogada individual, adiantou demais, chega cortando a zaga do Araruama, e deu contra-golpe, domina na ponta esquerda, tenta o giro por ali, o Lafayette tentou o passe em profundidade, mas não está valendo nada, o número 8, recebe ali em posição irregular, vinha da figura A para a figura B, subiu ali o pano de prato do auxiliar, nosso querido Daniel Oliveira Alves, invalidando o ataque do Araruama, mergulhando no gramado com ele, Alô, Alain Vitor, está me ouvindo? 0x0, 13 minutinhos, Camposca melhora no jogo, começou muito recuado, e começa ali tentando sufocar um pouco a equipe do Araruama, boa tarde, Alain. Boa tarde, Felipe Reis, boa tarde, aqui na Camposca TV, pois é, né, principalmente que o Camposca também conta com o retorno do zagueiro Jamerson de volta, ficou de fora aí desde a primeira rodada desse campeonato carioca, e está retornando agora de lesão, já assumindo o posto, justamente também a faixa de capitão. Camposca melhora agora, justamente nesses 10 minutos, a equipe do Araruama, como você muito bem disse, colocou uma bola no travessão, mas a equipe do Camposca ainda bem organizada, pelo menos nesses minutos iniciais. Um bom jogo, nesse exato momento aqui em Moça Bonita, venta e o tempo muito agradável para a prática de futebol aqui em Moça Bonita, um grande jogo, diga-se de passagem. Nem tanto, está um calor danado, 28 graus em Moça Bonita, nesse momento aqui, Bangu, Zona Oeste, né, estádio proletário Guilherme da Silveira, e você acompanhando a terceirona do Campeonato Carioca. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, essa aqui é a nona rodada do Campeonato Carioca, da terceirona, o Campo Grande recebe a equipe do Araruama, né, o Rio São Paulo, na verdade, o 7 de abril vai jogando contra o Nova Cidade, o Serra Macaense pega o Serrano e o Angra dos Reis, vai enfrentando a equipe do Duque de Caxias. Lembrando que a equipe do Campo Grande volta a campo no próximo dia 19, vai jogar na próxima quarta-feira contra a equipe do Pérolas Negras, um complemento da quarta rodada. Na décima rodada, vai jogar contra a equipe do Serrano, lá no Atilho Marote, e na décima primeira rodada, fecha sua participação nesse campeonato da série B1 do Campeonato Carioca, tem jogador sentindo do Araruama, entrada dura por ali, o Henrique tá sentindo ali um desconforto na canela direita, né, Alain? Exato, é o camisa número 20, houve um encontro com o jogador da equipe do Campo Grande, acabou levando a pior a maca já no gramado, camisa número 20, Henrique vai receber entendimento do lado de fora, aqui do gramado do estádio Moça Bonita. Tá certo, 0 a 0, 15 minutinhos, lembrando que a Web Rádio Jovem Carioca, conosco aí, em parceria nessa partida, retransmitindo um áudio aqui da Campusca TV. Lembrando a você que tem a loja Espaço do Galo, é, o Galo da Zona Oeste, é o Campo Grande, lá no nosso querido Ítalo Delcima, produtos oficiais, tem camisa oficial a partir de R$ 179,90, né, R$ 180,00, galera. Então, a camisa linda do Campo Grande, como você tá observando aí em campo, ó, camisa sensacional e tem produtos a preços promocionais também, tá? Então, corre lá, na loja do Galo, lá no nosso estádio Ítalo Delcima, lá em Campo Grande, troca passe a equipe do Campusca, é o Lucão, é o Galo da Zona Oeste, trocando passe pelo lado direito, vai trocando passe por ali, domina bem o Carré, busca jogo, dá um tapa no meio, troca passe com Guimarães, a bola volta com o Carré, o Carré vem bem, o Alex, o Alex vem buscar jogo, passa pela direita, gira, fica sem opção, é obrigado a voltar à jogada, é o Campusca, trocando passe na Meiuca, tentando envolver a equipe do Araruama, passe por ali, Alex dominou, voltou, na Meiuca, tenta a jogada, acionou o Lucas Lima, abre na esquerda, um bolão, domina, é o João Santiago, tentou passe na entrada da área, rebate, mão, azaga do Araruama, voltou, João Santiago tentou a jogada individual, a bola acabou batendo no braço esquerdo dele, o árbitro da partida, o nosso querido Lucas Coelho dos Santos, viu e deu falta ali, para a equipe do Araruama, troca passe na sua intermediária direita defensiva, o Campusca vai ali, faz uma fogueira no meio campo, parece que a estratégia do nosso querido Felipe Farias, é povoar o meio campo, ele bota ali uns 5 homens no meio campo, e tenta de certa forma sufocar a saída de bola do Araruama, né Alain? Exatamente, a tendência também é anular o Abner, artilheiro da equipe do Araruama com 6 gols no campeonato, anulado até o momento nessa etapa, é justamente isso que o treinador do Campo Grande vem pedindo, justamente essa tensão redobrada no meio de campo, e vem fazendo muito bem pelo menos até o momento. É isso, é a Arara, né, que é o mascote do nosso querido Araruama, vai cobrar a falta ali, o jogador número 20, o Marcos Henrique, cobrou rápido, tentou a tabelinha, chega por baixo, recupera a equipe do Campo Grande, tenta sair jogando, Pablo, deu um tapinha no meio, procurou o Alex, Alex se chama, Ronald, tabelou com o Alex, a jogada é boa na esquerda, veio nas costas do João Santiago, mas ele domina, gira, devolve, troca a passa ali o Campo Grande, carré, busca jogo, toca lateralmente, vem conduzindo a equipe do Campusco, Lucas Lima, abriu na esquerda, capricha, capricha João, ele tocou curtinho, foi trocando o passe, acionando o Guimarães, Guimarães toca, faz a ultrapassagem, toca errado ali o Ronald, desde presente, olha o contra-golpe da equipe da Araruama, Tiaguinho, botou para correr, deu um tapa na frente, lado esquerdo, tenta sair jogando por ali, o Lafayette, acaba balançando para cima da marcação, girou, armou o cruzamento na boca do gol, passou por todo mundo, pintou o primeiro olho de rio, balança! É do Araruama! É do camisa 10, do artilheiro, do Abner! Acabamos de falar, o cara é o artilheiro, tem que tentar anular, no cruzamento da esquerda, você vendo no replay, a zaga parou, e o Abner sozinho, ele o goleiro, o goleiro ele, bateu no contrapé do Lucão, que ainda deu um tapinha, mas não o suficiente, para evitar o primeiro gol do Araruama, aos 18 minutos, aqui em Moça Bonita, Bangu, 1x0, gol do Abner! Avisamos, né, Alain? O Coelho não pode vacilar, o cara é artilheiro, tem meu na chuteira, sozinho no segundo pau, inaugura o marcador em Moça Bonita, 1x0 para o Araruama, Alain. A defesa do campo, acho que acabou dando um óleo, essa é a realidade, dentro da grande área, não pode, para o Abner, artilheiro do campeonato, o Abner que chega ao seu sétimo gol, nessa taça, nesse campeonato carioca, da série B1, assumida aí, momentaneamente, artilharia do campeonato carioca, o Abner, cara a cara, não perdoou, 1x0 Araruama. É isso, 20 minutinhos, e a parada, para aquela hidratação, né? O Alain, como eu disse, 28 graus, está com bastante calor no gramado aqui, de Moça Bonita, Moça Bonita, Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, todos conhecem como, é um território bem quente, e hoje não está sendo diferente, céu azul no Rio de Janeiro, né? E está, a temperatura, não está nada agradável, como o Alain disse, né? Está bem quente. 1x0, vence a equipe do Araruama, resultado, que deixa o Campuzca, em maus lençóis no campeonato, lembrando que o Campuzca, nesse momento, na zona de rebaixamento, mas tem muito jogo, e o Campuzca tem condições sim, de buscar aí, com esse empate, e quem sabe até, o gol, da vitória, né? Primeiro empatar, e depois buscar o segundo gol. Realmente, sabíamos que era uma partida difícil, né? Não tinha jeito. Está pegando o líder do campeonato, uma equipe, muito qualificada. É o Campo Grande, que nesse momento, vai se mantendo ali na décima colocação, 6 pontos, mas, tem muito jogo, 20 minutinhos ainda, agora é a hora de tentar consertar a casa, o Felipe até conseguiu montar o time bem, o time vinha bem, né Alan? Sofreu no início do jogo, mas depois, conseguiu acertar ali, seu posicionamento, quando estava melhorando o jogo, acabou sofrendo o gol ali, no descuido, né Alan? É, perfeitamente, exatamente, como você também detalhou. O Campuzca até começou bem na partida, começou tocando a bola, envolvendo, tentando marcar em cima, uma linha alta, conseguiu anular o Abner, mas no momento de descuido, o Abner acabou sozinho, deu um apagão, deu um blackout à defesa do Campo Grande, na realidade, e aí o homem, podemos dizer assim, o homem gol do Araroma, não perdoou, sozinho dentro da grande área, estufando o barbante, nada pôde fazer o nosso goleiro Lucão. Realmente, agora o Campo Grande tem que ter calma, principalmente nesse momento, colocar a bola no chão, para tentar, pelo menos, empatar a partida, para ir com tranquilidade, para a segunda etapa. É isso, você está acompanhando aqui, na Campusca TV, no YouTube, lembrando a você, que estamos lá no Instagram, nosso Instagram é o seguinte, Campusca Oficial, e hoje teve vitória, vitória da equipe, de base, do Campo Grande, venceu, mais cedo, a equipe da Portuguesa, 1x0, tanto no Sub-11, quanto no Sub-12, vitória importante, do Campo Grande, em outras divisões, lembrando que não é só, o profissional, o Campo Grande, está em todas as áreas, e está aí, com êxito, abraçando a galera, do Sub-12, venceu por 3x0, a Portuguesa, e no Sub-11, venceu por 1x0, lá no Ítalo, Belcima, é lateral, favorecendo a equipe, do Campo Grande, a bola volta a rolar, 22 minutos, vai cobrar aqui, o João Santiago, pede aproximação, João Santiago, toca no comando de ataque, tentou escorar de cabeça, ali o Ronald, não tem ninguém, chega rebatendo, sem brincadeira, o índio, bota a bola para fora, e apenas arremesso, lateral, favorecendo o Campo Grande, e sai um pouco, do seu campo defensivo, no comando de ataque, procurou a tabela, Ronald, brigou, rasga mais uma vez, dessa vez o Betão, chuta a bola para o alto, ela se perde na entrada da área, tenta dominar por ali, o Carré, tem uma certa dificuldade, a bola aqui, olha o contra-golpe, da equipe da Arruama, dominou o Abner, adiantou demais, bem, tranquilo o Pablo, dominou e saiu jogando, lado direito, tentou um passe, no meio da zaga da Arruama, forte, procurava ali o David, a bola foi na mão, do goleiro Diego, que fez a defesa, tranquila e favorável, já saiu jogando curto, Cunhã, lado direito, o zagueirão da equipe da Arruama, vai conduzindo, passou a risca de vídeo gramado, curtiu na lateral direita, tomou uma pregada do, número 7 ali, o Ronald, falta, falta que deu cartão amarelo, cartão amarelo, tanto quanto exagerado aí, do nosso querido, Lucas Coelho dos Santos, Alain, na minha modesta opinião, uma falta no meio campo, falta simples, não matou nenhum contra-golpe, foi rigoroso, saiu Lucas Coelho dos Santos, Alain. Também acho, Filipe, sozinho, realmente houve o contato, mas não era isso tudo, para um cartão amarelo, primeiro cartão, para o camisão número 7, Ronald, amarelado, para o lado do campo grande. Verdade, outra falta ali, perto do Felipe Farias, nosso treinador, não gostou não, reclamou, falta em cima do Betão, falta pelo lado direito, favorecendo a equipe da Arruama, é o líder do campeonato, né galera, Arruama jogou oito vezes, cinco vitórias e três empates, não sabe o que é derrota ainda, na Taça Maracanã, que é a série B1, dos profissionais terceira divisão do Campeonato Carioca, e tem uma falta, falta pelo lado direito de ataque, Alain, só depois confirma para mim, que o número 11 está jogando, o Davi, depois você vê, só confirma no lugar de quem entrou o Davi, que na relação que foi passada, ele não estava, o número 11, o Davi, vai vir bola na área, falta pela direita, olhar fixo para dentro da área do campo grande, joga no segundo pau, vamos ver quem sobe, tentou por ali, era o Pablo, foi empurrado, falta bem marcada, favorecendo o Galo da Zona Oeste, é o Campo Grande, Campo Grande de muita história, sai trocando passes, na sua intermediária direita defensiva, é o Campusca, você me acompanhando aqui, na Campusca TV, lado direito, foi atropelado, ali o Guimarães, quando tentava armar o contra-golpe, falta bem marcada, favorecendo a equipe, do Campusca, briga por ali, boa jogada, João Santiago, tenta brigar por ali, acaba perdendo bola, sai jogando a equipe da Araruama, 25 minutos, e você acompanhando aqui, na web rádio Jovem Carioca, e na Campusca TV, mais uma rodada, da terceira divisão do Campeonato Carioca, fala Alain, foi uma troca, uma hora, o Jefferson Baiano, K9, começou no banco de reservas, e o 11 Davi, entrou no seu lugar, certo? Perfeito, obrigado, era só isso mesmo, valeu demais, corrigindo aqui então, saiu o Jefferson Baiano, não entrou jogando, na verdade, nem chegou a sair, porque não entrou jogando, entrou o número 11 Davi, é o Alex, conduzindo a equipe do Campo Grande, Alex que tem um gol no campeonato, contra a equipe do Nova Cidade, ele gira, tenta achar espaço, é o nosso camisa 10, ele recomeça a jogada com Carré, Carré inverte da esquerda, para a direita, acha o Pabllo sozinho, ele dá um tapinha, aciona o Lucas Lima, conduz a equipe do Campo Grande, devolve no Pabllo, tenta dar uma dinâmica diferente, tentou jogar no comando de ataque, rasga lá atrás o índio, bota a bola no comando de ataque, a bola vai sobrando, tranquila e favorável, com o goleiro Lucão, uniforme do goleiro Lucão bonito, rapaz, um rosa choque diferente, uniforme do Campo Grande, diga-se de passagem, é lindo, troca a paz, essa equipe do Campo Grande, com o Tilipe, lado direito, deu um tapa, na frente, tentou a tabelinha, jogada fluiu, Alex, entregou no Guimarães, achou uma linda jogada, para o João Santiago, ele tinha liberdade, aqui ele tentou dominar, no bico da chuteira, a bola acabou passando, a jogada era bonita, porque ele tinha liberdade, jogada foi bem conduzida, acabou dando azar por ali, o nosso querido João Santiago, pertinho do Alain, mas vem descendo a equipe do Campo Grande, rouba a bola novamente, acelera o ritmo, muito calor nesse momento, o moça bonita, Tilipe, tentou a jogada, com o Pablo, ele tenta ir na linha de fundo, trouxe por dentro, foi ali, interceptado pelo Davi, já ganha para a equipe do Araruama, troca passes, vai administrando sua vitória, toca curtinho ali, na fogueira, sai o goleiro Diego, afasta mal, recupera a bola da equipe do Campo Grande, tranquilidade, troca passes lá atrás, segura a bola o Lucas Lima, entregou, no Carré, Carré abre aqui na ponta a canhota, Jamerson, tentou o passe errado, procurava o Carré, a bola acabou saindo, o nosso capitão, o Jamerson, que volta de lesão, é isso, volta de contusão, desde a primeira rodada, exato, na primeira rodada, desse campeonato carioca, o Jamerson acabou sendo lesionado, ficou de fora desde então, e hoje retorna de lesão, já assumindo a titularidade, também a faixa de capitão, o nosso zagueirão, camisa número 4, É isso, você vai acompanhando a transmissão aqui, da Campusca TV, com a minha narração, Felipe Reis, reportagem do Alan Vitor, os nossos cinegrafistas, o Jailson, e o Jota Marcos, e na nossa direção de TV, o nosso querido, Rodrigo Moraes, o esposo da dona Ingrid, tentava jogar dali, a equipe do Campo Grande, a bola saiu, e venta, começou a ventar bastante, no estádio, dá para ver ali, como diriam os antigos locutores, as bandeirinhas tremulando, foi o que eu falei com você, que pelo menos aqui no gramado, venta bastante, pelo menos na sombra, bate um ventinho, e tem um rapaz, estádio raiz, rapaz em cima da laje, soltando pipa, e nesse momento, passa uma nuvem, faz uma sombra, aqui no gramado, aqui no estádio Moça Bonita, é verdade, tem falta, falta em cima do João Santiago, protegeu bem a bola, e foi atropelado, foi abarroado ali, pelo Lafayette, é o Campo Grande, diversos ídolos, como o Braz, o atacante, Cláudio Adão, Dada Maravilha, Odessa Esteves em 62, o Edu Coimbra, irmão do Zico, o Eloy, Dinamite, Valdir, Mauro Baiense, Tuchê, Rocha, Hugo, Luizinho das Arábias, o Pingo, Barbosa, o Sérgio Ramírez Dávila, o Celso Santana, é a história rica do Campo Grande, é o Campos, que é o Galo da Zona Oeste, vambora Galo, vem descendo a equipe do Araruama, é a Arara rapaz, eu tinha visto Alão, um mascote, algum time com mascote de Arara, interessante, hein Alão? É, a única ave que eu conheço famosa é o Louro José, esse daí é incomparável, não é? Traga passes ali, a equipe do Araruama, lado direito, tenta sair jogando o Marcos Henrique, em profundidade, tentou proteger, mas teve falta, malandro, João Santiago, a bola quicou, ele freou, foi puxado, falta favorecendo a equipe do Camposca, vamos chegando aí na marca de quase 30 minutos, 29,5, 1 a 0, vem essa equipe do Araruama, e o Campo Grande equilibra as ações, jogo tá duro, né? Tá tentando, principalmente com seus dois laterais, sendo bastante acionados, o Pablo, e o João Santiago, pressiona ali a saída de bola da equipe do Araruama, ali, a equipe do Campo Grande, tentou o Alex, travou, mas a bola acabou saindo, em arremesso lateral, favorecendo a equipe do Araruama, volta a dizer, líder do campeonato, na quarta-feira, o Campo Grande tem missão difícil, vai até a estágio do trabalhador, enfrentar a equipe do Pérolas Negras, é um complemento da quarta rodada, naquela ocasião, o Pérolas estava jogando a Copa Rinho, por isso que teve o jogo adiado, e vai cumprir na quarta-feira, e depois, vai ter duas missões complicadas, porque vai jogar contra o Pérolas fora, e depois, vai até o Atilio Marotti, lá em Petrópolis, enfrentar a equipe do Serrano, e na décima primeira rodada, a equipe do Campo Grande, fecha com o Duque de Caxias, troca passes por ali, a equipe do Campo Grande, campeão da Taça de Prata, de 1982, bola no meio campo, fica difícil ali para o Jamerson, ele é obrigado a voltar, a jogada com o Lucão, Lucão domina, volta com o Jamerson, Jamerson dá um tapa na frente, aciona na direita, Pabllo, recomeça com o Zagueirão, troca passes da equipe do Campo Grande, o Araroma também antecipa a marcação, fora até o goleiro, agora é a hora de acelerar esse passe aí, tentar pegar a equipe do Araroma, né, desorganizada atrás, sai jogando com o Tilipe, Tilipe forçou o passe, chamou o Ronald, chamou a falta e a falta veio, na malandragem, Ronald pede para tranquilizar por ali, falta para a equipe do Campo Grande, recomeça tudo, troca passes, vem buscar jogo, o Zagueirão Tilipe, aciona no Jamerson, Jamerson abre a jogada na direita, com Pabllo, Pabllo aciona, o Carreca, busca jogo, tenta a inversão, abre aqui na esquerda, se manda o Camposca, tenta achar o empate ainda nesse primeiro tempo, dá um tapa na meiuca por ali, aciona bem o Lucas Lima, busca jogo, lançamento, é agora, linda jogada, botou no terreno, João Santiago, vai na linha de fundo, faz o breque, balança para cima da marcação, entrega curto no Guimarães, Guimarães dá um tapa na entrada da área, aciona bem o Lucas Lima, vem o Campo Grande, na inteligência, trocando o passe, envolvendo a equipe do Araruama, de longe o Carreca, ele ameaça o chute, prefere abrir na direita com Pabllo, Pabllo está um pouco distante da área, tentou um passe ali na fogueira para o Alex, deu de presente, olha o contra-golpe do Araruama, mas vem bem, Ronald recuperou, o Alex buscou, linda jogada, clareou para a perna, que é boa, de longe Alex, emendou, bate na zaga, Carimba, no número 5 ali, o Ian, é escanteio para o Camposco, o primeiro, hein Alain, e tem jogador sentindo, foi o Ronald, ficou sentindo na dividida, quero ver se o árbitro vai dar o cartão amarelo, né, o James está reclamando ali, e está reclamando com uma certa razão, ele quer o mesmo critério, no jogador do Campo Grande, o árbitro deu o cartão amarelo, quando matou um contra-golpe, e agora, ele esqueceu o cartão, Alain? É, aparentemente sim, ficou só na base da conversa, no contra-golpe, Alex se levou para a perna, que é a boa canhota, na finalização, estufou em cima da zaga da Araruama, é escanteio pela ponta esquerda do gramado, vem o camisa número 8, na cobrança, o Lucas Lima, vem bola no pagode, quem sabe agora o gol de empate do Campo Grande? Quem sabe agora o gol de empate do Campo Grande, escanteio pelo lado esquerdo de ataque, o primeiro do Campusca, capricha Ronald, capricha que eu vou com você, seis jogadores na área, partiu Ronald, ventando bastante no primeiro pau, olha o desvio, bate, rebate, é outro escanteio, favorecendo o Campo Grande, a bola ia sobrando ali para o Tilipe, né, foi malandro ali o Tilipe, de repente até com uma certa superdição, trocou a bola, pode ajudar a equipe do Campo Grande, vai o Ronald, perna direita nela, camisa número 7 do Campo Grande, seis jogadores do Campusca na área, capricha, no meio do pagode, meu garoto, é isso que ele faz, olha a cabeçada por ali, sai bem, o goleirão Diego absoluto, e ele arma o contra-golpe, três contra três, a jogada é boa, se manda por ali, tenta a jogada, perde, belo rato do Guimarães, roubou na boa, olha o Campusca, boa jogada com o Alex, livre, leve e solto do jeito que ele gosta, ele é habilidoso, olha o canhoto Alex, tenta clarear a jogada, mas ninguém encosta nele, mas ele procura espaço, tomou duas pregadas por ali, e é falta, falta favorecendo a equipe do Campo Grande, sai jogando por aqui, lado esquerdo, João Santiago, Campo Grande agora vai ceder um pouco de espaço, não tem jeito, tem que correr atrás, tem pipa, o Alan falava da pipa, de pessoas no terraço soltando pipa, jogo paralisado, como diria na minha área, caiu um jerequinho no campo ali, uma pipinha pequena, né Alan? É, você sabe soltar pipa, Felipe? Você é dessa infância, dessa geração? É, eu era, soltei bastante pipa, não era muito bom não, mas cortava minhas pipas. É, só um detalhe Felipe, aproveitar que o jogo está paralisado, pelo menos momentaneamente, na cobrança de escanteio, era o Lucas Lima na cobrança, e o treinador, né, da equipe do Campo Grande, pedindo para ele jogar um pouco mais no segundo pau, principalmente, deve ter alguma jogada ensaiada, então, trazendo esse detalhe aqui na Campusca TV. Tá certo, peço perdão, falei que era o Ronald, mas quem cobrou o escanteio foi o Lucas Lima, devido a correção feita, vem descendo a equipe do Campo Grande, com o Pablo, lado direito, cruzou na boca do gol, tentava o desvio, bateu na zaga ali, fechou bem o David, e a galera gostou, dizendo, boa David, e só foi escanteio, cara, só o Bandeirinha viu que foi tiro de meta, Alan. É, daqui, olha que eu estou sentado no banco de reservas, eu também vi escanteio, e o Bandeirinha que está pertinho ali, que é o assistente número 2, Diogo Neto Corrêa, não conseguiu enxergar, deu tiro de meta, convertei a equipe do Araroma, que vai vencendo pelo placar de 1x0, aqui no estádio Moça Bonita. Você vai acompanhando aqui, no show de imagens da Camposca TV, teve de envio ali da zaga, foi escanteio para o Campo Grande, mas enfim, bola volta a rolar, 35 minutos, quase 36 de primeiro tempo, 1x0 a equipe do Araruama, gol do artilheiro Abner, lançamento em profundidade, brigava por ela ali, o Lafayette saiu com o bole todo, tem pressa o Campo Grande, tenta acelerar a jogada, troca passes, lado esquerdo de defesa, busca o Corrêa, tenta adiantar por ali, procurou o Guimarães, caiu, ficou pedindo falta, jogador que era Ronald, está valendo tudo, se manda a equipe do Araruama, chega o Jamerson, afastando o perigo, o Alex vem na jogada individual, gira e gira bem, ganhou na boa, lançamento lindo, para o Ronald no manhã, opa, falta dura, e amarelou, finalmente, para o número 5, ele chegou atrasado, o Ronald deu um tapinho, tirando ali, você vê no lance aqui, no show de imagem da Camposca TV, o Ronald tirou, ele dá a jogada, ele deu na raiz, era um lance até para cartão vermelho, Alan, barato, para o camisa número 5, para o camisa número 5 do Araruama, um tapa na frente do camisa número 7, do Galo, da Zona Oeste, teve só assim para parar com falta, é falta pelo lado esquerdo do gramado, Lucas Lima, camisa número 8 na bola, vem bola alçada na grande área, quem sabe agora o gol de empate, do Galo, do Campo Grande, do Galão da Zona Oeste, é falta favorecer na equipe do Camposca, vai cobrar o número 7, Lucas Lima, você acompanhando aqui, no show de imagem da Camposca TV, 6 jogadores do Campo Grande na área, capricha, capricha Lucas Lima, torcida do Campo Grande toda contigo, meu garoto, no primeiro pau, tentou um desvio, a intenção foi boa, você consegue desvio, no primeiro pau, opa, outra falta, foi brincar de cavalinho, aí não pode, o Lafayette chegou atrasado ali, quase que ele não amontou na carcunda, do Lucas Lima, outra falta, falta perigosa, pertinho da linha lateral, podemos dizer que é um mini corner, podemos dizer assim, Lucas Lima novamente na bola, vem bola dentro da grande área, a segunda falta consecutiva, que favorece o Camposca, estou sentindo o cheiro de gol, Felipe, é verdade, e a intenção do Lucas Lima, está sendo boa, que se essa bola for um pouco mais forte, estiver desvio, vai matar o goleiro Diego, vai autorizar o Lucas Coelho dos Santos, é falta para o Campo Grande, vai cobrar o Lucas Lima, cobrou no meio do pagode, ele desvio para trás, bate na zaga, a galera queria um pênalti por ali, fica reclamando, que bancada galera, pressão para cima da equipe do Araruama, afasta o perigo, a bola vai sobrando aqui, com o jogador, que é o João Santiago, ele domina, tem uma certa dificuldade, protege, protege bem, tem jogada bonita, falta bem marcada, Campo Grande agora pressiona, faz o que tem que fazer, melhora e melhora muito no jogo, Campo Grande, com uma disposição que, poucas vezes eu vi, criando chances, mais solto, agora acabou errando um passe bobo, deu um contra-gol para a equipe da Araruama, mas melhora no jogo Campo Grande, agora é falta, o Lafayette foi malandro, esperou o contato, o contato veio, falta favorecer na equipe da Araruama, ânimos exaltados, nas arquibancadas, e no gramado também, o Lucas Lima, acabou pegando o Lafayette, teve uma encarada, do camisa 8, contra a camisa 8, o árbitro, que também é conhecido como Lucão, acabou chegando, colocando ordem na casa, e a falta que oferece a equipe da Araruama, é o camisa número 7, na bola, Jones, falta que oferece a Araruama, 8 com 8, 88, troca passes por ali, a equipe da Araruama, lá atrás o Ian, toca lateralmente, aciona com seu parceiro de Zago Índio, devolve no Ian, Campo Grande agora afrouxa um pouco, a marcação sob pressão, troca passes para a Araruama, está bom esse resultado, líder do campeonato, fora de casa, vai vencendo por 1 a 0, agora tentou o lançamento em profundidade, recupera a equipe do Galo da Zona Oeste, é o Campo Grande, é o Camposca, trocando passes, mais à frente, tenta o giro, Alex, chama a responsabilidade, tenta achar o espaço por ali, é o homem da criatividade do Campo Grande, ele abre a jogada com o Jamerson, bota a bola no terreno, tenta sair jogando por ali, a equipe do Campo Grande, acaba errando o passe, cede o contra-golpe para o Araruama, bola na esquerda, com o Davi, tem velocidade, vai trocando passes, a equipe do Araruama, tenta a jogada, é o Berriel, o Berriel vem por dentro, acaba perdendo, olha o contra-golpe do Camposca, é só acelerar, bola com o Alex, adiantou demais, mas na sequência, a bola sobrou com o Carré, o Carré dominou, adiantou demais, voltou a bola, João Santiago, na esquerda, na esquerda, cruza a resta de vídeo gramado, tabelou, tentou a jogada com o Ronald, caiu ali, ficou pedindo falta o Davi, mas está valendo tudo, olha o lançamento, opa, subiu o pano de prato, Davi foi lançado em profundidade, impedimento marcado, vamos chegando a 41 minutos, o drama do Campo Grande aumenta, mas a equipe também começa a reagir dentro de campo, vai terminando esse primeiro tempo, jogando de igual para igual com a equipe da Aruama, já já o Alain fala, porque vem a equipe do Campo Grande, tentava a jogada pela direita, o Pablo tinha um Alex, acabou tocando errado, estou mentindo Alain, está vendo o mesmo jogo que eu, ou discorda da minha opinião? Não, concordo plenamente, realmente, parece que o Campo Grande melhora, após o segundo gol, jogando de igual para igual, lembrando que o líder do campeonato, o Araruama, ainda não perdeu nessa taça, taça B1, ou seja, está jogando de igual para igual com o líder, dá para arrancar boas coisas para a segunda etapa. É verdade, após o segundo gol não, só teve um gol no jogo, um gol só, um gol do nosso querido Abner, Campo Grande melhorando na segunda metade desse primeiro tempo, vem pelo meio o Ronald, tentou a jogada, se antecipa bem o índio, fica pedindo falta ali o Davi, caiu por cima do ombro esquerdo, o Araruama, o árbitro paralisa, e vai pedir a entrada do departamento médico. Está indo muito no corpo ali, o Davi, e ele acaba saindo em desvantagem, porque o índio e o Ian, são zagueiros fortes, fisicamente falando assim. São bem altos também, são fortes fisicamente, são bem altos também, mas levanta já lentamente o camisão número 11 da David, Davi, da equipe do Campusca, bola já rolando, 1 a 0 para a equipe do Araruama. É verdade, o Davi, não é a David não, o Davi, vou até ver se eu tiro isso aqui, desse D aqui, para não falar mais errado, Davi, troca passes da equipe do Campo Grande. Tenta jogar do Carré, Carré dá um tapa no meio, aciona bem o Lucas Lima, devolve no Carré, vem buscar jogo Alex. Lado direito, entrega no Jamerson, deu no Pablo, jogado individual, tentou jogar no corpo ali na frente, mas protege bem o Berriel. A bola vai saindo, em tiro de meta, protegeu o Pablo, mas foi dada a falta. Falta em cima do Berriel, falta favorecendo a equipe do Araruama. Vamos chegar na 43 minutos, como o Alain disse, o Araruama é líder, 18 pontos, 8 jogos, já o Campusca está ali na décima colocação, com 6 pontos. Precisa muito de um resultado positivo hoje. Um resultado positivo, daria uma sobrevida para o Campo Grande, até para sonhar numa quarta vaga ali. Mas, vai pegando o Liga do Campeonato, é partida difícil. O Campo Grande que melhorou demais, nessa segunda metade do primeiro tempo. Vamos chegando aí na casa de 44 minutinhos, 1x0, vence a equipe do Araruama, gol do Abner, o artilheiro da equipe do Campeonato. Vem o Campo Grande com o Alex, tem 3 jogadores em cima dele, tentou o passe, perdeu na sequência, ele acabou cometendo a falta. Em cima do jogador Tiaguinho, da equipe do Araruama. Lembrando a você, não deixe de dar uma passada lá no nosso espaço, espaço do Galo, lá no Ítalo Delcima, produtos oficiais a 179, a camisa oficial do Galo, 179 reais. E tem produtos lá, preço promocional, R$19,90. Eu não deixo de conhecer a nossa loja, o espaço do Galo, lá no Ítalo Delcima. Tenta só jogar na equipe do Campo Grande. E hoje teve vitória, nossas categorias de base, vencemos dois jogos contra a Portuguesa, no Sub-11 e no Sub-12. Vem o Araruama, praticamente no último lance desse primeiro tempo. Tentou a jogada ali por dentro, para cima do Davi, protege, protege bem ali. O Lucas Lima ficou pedindo falta, o árbitro deixou o jogo seguir, e a bola sai em tiro de meta. Muita reclamação do Lucas Coelho dos Santos. De fato, teve alguns lances ali, que faltou boa vantagem do árbitro da partida, hein, Alain? Sem dúvidas. Principalmente, ele está tentando controlar o jogo, mas de uma forma errada. E aí, acaba gerando todo esse constrangimento dentro do campo de jogo. É pela segunda vez consecutiva, já que os jogadores do Campo Grande do Araruama estão se desentendendo dentro do campo de jogo. Realmente, aí o árbitro Lucas acaba perdendo um pouco do controle de jogo. tá certo, troca passes ali, a equipe do Campo Grande. Lucão, tentou o lançamento em profundidade, tentou o domínio ali, o Ronald. Brigou ali, o número 9, o Guimarães. Como o Alain disse, rolou uma encarada para lá, para cá. Mas é apenas lateral para a equipe do Araruama. Vamos chegar na 46, tem jogador sentindo, é o Lucas Lima, que ficou sentindo no último lance, né? Parece que é um problema muscular na coxa direita, né, Alain? Exato. Coloca a mão ali também perto da parte posterior da coxa, vai se levantando lentamente, mas a massagista do Campo Grande, a Stephanie, e também o nosso médico, já entrando no gramado, para fazer o primeiro atendimento ao nosso camisa número 8, Lucas Lima. É isso, você que vai acompanhando a nossa transmissão, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like aí, e ativar as notificações, para que toda vez que o Campo Grande estiver, a Camposca TV estiver ao vivo, tiver conteúdo novo, tem sempre conteúdo bacana, aqui na Camposca TV, você será o primeiro a ser notificado. Aí você vai ficar por dentro de todas as novidades do Campo Grande, aqui no nosso canal, na Camposca TV. Volto a dizer, na quarta-feira, um complemento da quarta rodada, o Pérolas Negras vai receber o Campo Grande lá no Estádio Trabalhador, está marcada aqui, a princípio, às três horas da tarde. Mais dois. É um jogo, né, que foi adiado devido à participação do Pérolas na Copa Rio, né, por isso, essa partida irá acontecer no próximo 19 de outubro, na próxima quarta-feira, lá no Estádio Trabalhador, em Resende. Mais dois minutinhos, iremos até 47, que já é. Está estourado, né, tem que dar mais um minutinho aí, o nosso querido, Lucas Coelho dos Santos. Então, quando bater o lateral, ele vai terminar o primeiro tempo, Alain. Exato, ele poderia dar mais um minutinho, ele está gesticulando aqui com o quarto árbitro, o Diego Rego Ross, me parece que vai ter mais um minutinho, mas a confirmar por aqui, Filipão. É isso, só confirmando a equipe de arbitragem rapidinho, o Lucas Coelho dos Santos, o Daniel de Oliveira Alves, assistente 1, assistente 2 é o Diogo Neto Correia, e o quarto árbitro é o Daniel Rego Rossi. Troca passes da equipe do Araruama, tenta a jogada no comando de ataque, vai sobrando com o Abner, tentou a jogada individual, foi travado, travado, bem demais pelo Carré, acabou levando a pior ali no lance, e tem jogador do Campo Grande aquecendo, tem dois atletas do Campo Grande ali aquecendo, e parece que vai ter mudança, o Filipe Farias está pensando de repente mudar a equipe, mas vem o Campo Grande, tentando a jogada, tentou de cabeça ali o Davi, acabou saindo com o bole e tudo, jogada era boa, na individualidade ali, ele tem levado vantagem para cima do Ian, vamos chegar na quase 48 minutos dessa primeira etapa, 1 a 0, vem o Araruama, lateral cobrado, tenta a jogada por aqui, a bola saiu, é lateral para a equipe do Camposca, lado esquerdo, João Santiago, cobra rápido, bota a bola no terreno, Jamerson, tentou com o Alex, procurou o passe de primeira para ninguém, a bola saiu aqui, quase que ele acertou o quarto árbitro, é apenas lateral favorecendo a equipe do Araruama, quando Lucas Coelho dos Santos termina, a primeira etapa aqui no estádio, o Proletário Guilherme da Silveira, moça bonita, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, final do primeiro tempo, 1 para o Araruama, gol do Abner, zero para a equipe do Campo Grande, você acompanhando aqui, no show de imagens, da nossa Camposca TV, vamos lá, o repórter de campo, Alan Vitor, trazendo as entrevistas, nesse intervalo, exato, Felipe, com o Ronaldinho, camisa número 7 do Campo Grande, Ronaldinho, Campo Grande, sofreu o primeiro gol, mas, após o primeiro gol, continuou jogando de igual para igual, o que que faltou para sair com o empate, e o que fazer agora, para a segunda etapa? Acho que o gol que a gente tomou, foi falta de atenção, comunicação, mas agora, é acertar ali a marcação, e caprichar nas bolas, na frente ali, que a gente vai conseguir sair com o empate, e se dois quiser, com a vitória. É, estou vendo que tem uns jogadores, do Araruama, um pouco exaltados, assim também, tem um gol, está tendo alguma briga dentro do gramado, porque os ânimos estão um pouco exaltados, tem alguma discussão dentro do gramado, que está acontecendo, algo, duas vezes já o árbitro, acaba dando um cartão amarelo para um, e não para o outro, o que que está pegando dentro do gramado, nesse momento? Não cara, é disputando a bola mesmo, a gente quer ganhar, como eles querem ganhar também, então, a pressão ali no juiz, sempre vai ter, entendeu? A gente querendo a bola sempre, eu acho que é isso, não tenho nenhum problema não. São Ronaldinho, camisão número 7, da equipe do Camposca Felipe, por aqui, os jogadores já no vestiário. Está certo, a nossa transmissão, show de imagem para você, é o Ronaldinho falando com a gente, o Ronaldinho, falando aqui, o nosso camisa 7, que fez um bom primeiro tempo, participou bastante, nesse intervalo de 1 para o Araruama, 0 para o Campo Grande, volta a dizer, próximo jogo do Campo Grande, próxima quarta-feira, lá no Estádio Trabalhador, Pérolas Negras e Campo Grande, ao Campo Grande, na décima rodada, no próximo dia 22, no próximo sábado, vai até Petrópolis, enfrentar o Serrano, no Atilio Marotti, e fecha a participação, na Série B1, ainda definir, mas muito provavelmente, aqui mesmo, em Moça Bonita, contra a equipe do Duque de Caxias, na quarta-feira, dia 26 de outubro, às 3 horas da tarde, mas ainda vai ser definido, ali o local, desse último jogo, até porque, tem o 7 de abril, contra o Pá do Ano, vai jogar também em Moça Bonita, haja uma troca, ali uma antecipação, ou até em outro estádio, mas é isso, intervalo de jogo, aqui na Camposca TV, por enquanto, 1 para a equipe do Araruama, gol do Abner, 0 para o Campo Grande, mas, teremos 45 minutos, de muita emoção, não me abandona não, que já já, a Camposca TV, está de volta. E aí, Tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 De volta aqui na Campuzca TV, já vai acompanhando aí com exclusividade nessa direção espetacular do nosso querido Rodrigo Moraes. Você vai acompanhando aí três atletas, já vem três mudanças na equipe do Campo Grande. Campo Grande que vai ter essa missão aí de empatar, como você pode observar aí na parte inferior da nossa tela. 1x0 para o Araruama, gol marcado pelo Abner no início do primeiro tempo, num cruzamento ali pela esquerda. A zaga do Campo Grande acabou falhando e o Abner fechando sozinho, acabou inaugurando o marcador. 1x0 para a equipe do Araruama nesse primeiro tempo. Vem aí três mudanças, né Alain? Exato, 13 Foguete, 18 Dico e 19 Camilo. Saem no Campo Grande, 2x Pablo, 8x Lucas Lima e 11x David. Saíram pela equipe do Campo Grande, 2x 8x11, Pablo, Lucas Lima e David. E entram 13 Foguete, 18x Dico e 19x Camilo. Já pelo lado do Araruama, sem alteração. 19x Camilo, é isso? Perfeito, 13 Foguete, 18x Dico e 19x Camilo. Passando para vocês, saíram Pablo, Lucas Lima e o David. Entraram 13 Foguete, 18x Dico e 19x Camilo. Você vai acompanhar os números desse primeiro tempo, aqui nesse show de transmissão da Campuzca TV. É espetacular para você. Posse de bola, 55x para o Campo Grande contra 45x do Araruama. Está aí os chutes a gols, números de escanteio, números de faltas também, impedimento. E cartão amarelo, um para cada lado. Né, Alain? A contagem está correta. Um cartão amarelo para o Ronaldinho e um cartão amarelo para o zagueirão Ian. Correto, Alain? Corretíssimo. Essa é a melhor transmissão aqui da Campuzca TV, trazendo todos os detalhes estatísticos. O Rodrigo não perde no corte, né? A gente também está ali acompanhando a gente. Então, ele sabe que ele não pode errar no corte. Então, não pega aí de calça riada nunca. Está sempre preparado aqui nas nossas carrapetas. Lembrando que a nossa equipe de transmissão hoje, eu comando aqui na narração o Felipe Reis, nas reportagens do Alan Vitor, que vocês já conseguiram ver no intervalo. No nosso time de cinegrafista hoje, o Jailson e o Jota Marcos. O câmera 1, esse que está dando um zoom agora para você. Esse meio campo aí, ó. Angulo aberto. Fera e braba demais o nosso querido Jota Marcos. Campo Grande agora atacando para o lado direito. A bola rola! Vem comigo, galera! E vambora! Campo Grande! É a série B1 do Campeonato Carioca Terceirona. E o Campo Grande, para cima do Araruama. Troca passos a equipe do Campo Grande. Com o zagueirão Tilipe, com três alterações. Entraram o Fuguete, Dico e Camilo. Bola no comando de ataque, o nosso centroavante Camilo. Ele já domina, bota a bola no terreno. Deu no Fuguete, Fuguete. É para acertar os cruzamentos. Hoje é teu dia, Fuguete. Ele joga na hora, demorou. Poderia ter esperado o Camilo chegar lá. Acabou cruzando, sai bem. Dogou o goleirão Diego e se antecipa e faz a defesa. O Campo Grande antecipa um pouco a marcação. E acaba dando resultado. Arroma um lateral. Estratégia de fácil entendimento nesse momento do nosso querido Felipe Farias. Troca passos a equipe do Campo Grande. Com o Jamerson, bota a bola no terreno. Sem brincadeira, meu zagueiro. Ele volta com o goleirão Lucão. São os primeiros movimentos desse segundo tempo entre Campo Grande e Araruama. Lançamento para o Fuguete. Que bolão para o Alex. Ele dominou. Botou para correr. Cruzamento na boca do gol. Chega. Opa! Caiu o Ronaldinho ali pedindo pênalti. E a galera na arquibancada cobra o árbitro. Vem a equipe do Campo Grande. Alain Vitor. Você viu o lance por aí. Lance rápido em cima do Ronaldinho. Ele fechava ali. Chegou como homem de surpresa. A galera reclamou bastante nas arquibancadas, né Alain? É, realmente houve um encontrão. Mas o Ronaldinho acabou chegando. A bola com bola. E o juizão Lucão, o Lucas, mandou seguir a bola com o Campo Grande. Que vai perdendo nesse exato momento por 1x0 para a equipe do Araruama. Tá certo. É o líder do campeonato Araruama. Que com essa vitória vai chegando a 21 pontos. Né? E tem falta. E amarelou. Amarelou para o Carré. Fez uma falta ali fora de lance. Fica sentindo demais o jogador do Araruama. O número 11, o Davi. Né? Você vai vendo no replay aqui da Camposca TV. Nesse show de imagem. Imagina se o diretor não perde uma. Sinceramente, roda de novo aí o replay, por favor, Rodrigo. Eu quero ver esse lance que eu não achei falta para cartão amarelo. Deixa eu recolher aqui no replay junto com você, meu amigo telespectador. Você acompanhando a Camposca TV. Vamos analisar junto esse lance. Vamos ver se realmente foi um lance para cartão amarelo. Pelo que eu vi aqui, um lance normal. Né? O Davi tentou o passe ali. Né? Teve uma primeira disputa. Com todo o respeito. Foi um lance, não falta normal. Não foi um lance para cartão amarelo, não. Tudo bem que o Carré veio, chegou atrasado. Não me pareceu que ele chegou para dar uma pregada no jogador do Araruama, não. Até porque teve uma primeira entrada ali, que foi mão para lá, mão para cá. O Carré acabou respondendo. Estou achando um pouquinho, né? O Lucas Coelho dos Santos está um pouco rigoroso demais com a equipe do Campo Grande. A verdade é essa, Alain. Eu vi aqui, eu sei que você não tem esse recurso aí embaixo, Alain. Você não tem como ver o replay. Eu tenho aqui na nossa cabine, mas... Não achei falta para isso tudo, não. Mas é falta para a equipe do Araruama. Vai cobrar o Davi. Ele cobra ali na entrada da área. Vamos ver quem sobe. Esquora mal a equipe do Araruama. Ia sobrando com o jogador do Campo Grande. Olha o chute de longe. Desdispalma, Lucão! Uma pancada de fora da área. Esperto o goleiro Lucão. Bota a bola para escanteio. Um bate e rebate ali. A bola acabou sobrando na entrada da área. E ele, né? O Abner. Perna direita. Lucão foi lá. Uma linda defesa. Uma linda ponte. Botou a bola para escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo, favorecendo a equipe do Araruama. Vai cobrar o Davi. Ele com as suas chuteiras amarelas. Número 11 da equipe do Araruama. Cinco jogadores do Araruama na área. Vem jogada ensaiada aí. Ventando bastante. Como você pode observar nas nossas imagens. Bola fechadinha. Palma, Lucão! Tentou um gol olímpico da Vira. Rapaz, ousado! Aproveitou também do vento. Ventando bastante. Olha a defesa do Lucão. No detalhe! Rapaz, essa bola tinha endereço, hein? Seria um golaço. Lucão evitou um belo gol da equipe do Araruama. E como volta a frisar, começa a ventar bastante. O vento está a favor do Davi. Né? Mas... Goleirão, Lucão esperto. Cobrou de novo, rapaz. Fechadinho. É o Davi querendo ser o Petkovic da Araruama, hein, Alain? Dois cobranças ousadas. Uma ele jogou quase no gol. Se não fosse o Lucão ali, a bola era caixa. E na segunda, a bola passou perto, Alain. É, as duas cobranças foram bonitas. O camisa número 11 do Araruama. Primeiro, muito bem detalhado, o Lucão atento, jogando contra o sol. Spalmou para outro canto. E na sequência, o primeiro foi no primeiro pau. A segunda cobrança no segundo pau. Bateu bem o Davi, camisa número 11 da equipe do Araruama. É isso. Vem descendo a equipe do Araruama. Fazendo uma pressão nesse início de segundo tempo. Briga pela posse de Bolalil João Santiago. Foi dada a falta em cima do Lafayette. Lafayette também é um jogador muito físico, né, Alain? Ele vai sempre no contato corpo-a-corpo. Sempre sobe um braço para lá, para cá. Né? Lafayette vai sempre no corpo dos atletas, né, Alain? É, o primeiro é o jogador de combate da equipe do Araruama. É aquele primeiro jogador de combate para tentar desarmar. E acaba pecando. Mas, realmente, ele é bem robusto, ele é bem forte, realmente. O camisa número 8, Lafayette, da equipe do Araruama. É isso. Lembrando para você que estamos ao vivo também na web rádio Jovem Carioca. Né? Nossa parceira. Nas transmissões aqui da Campusca TV, nos mandos do Campo Grande. Troca a paz da equipe do Campusca. Lá da esquerda, o João Santiago gosta do jogo. Dá um tapa na frente. O Foguete acionou o Alex. O Alex abre um bolão para o Foguete. Para cima dele, Foguete. Ele domina. Balança para cima da marcação. Foi na linha de fundo, Foguete. Acabou batendo forte demais na bola. Subiu demais. Mas, como sempre, o Foguete tem uma facilidade de ir na linha de fundo, que eu vou te contar, é, Alan? Realmente. Hoje o Foguete... Número 13. Jogando em profundidade no momento do cruzamento. Forte demais. A bola passou por cima da meta do goleirão da equipe do Araruama, o Diego. Mas, chega bem o Foguete. Pode ser a válvula de escape da Campusca, pelo lado direito, pelo lado esquerdo do Araruama. É verdade. Olha a equipe do Araruama chegando. Não vale mais nada. Lançamento em profundidade. Procurava o Davi ali. Adiantado. Subiu o pano de prato para ele. Do jeito que o nosso culpado Alan gosta. Vem descendo a equipe do Campo Grande. Guimarães. Deu no João Santiago. Jogada individual. Limpa a jogada. Passa o Foguete em disparado. E um detalhe interessante, né? Que eu posso dizer aqui para o telespectador da Campusca TV. O treinador Felipe Farias foi ali e fez um carinho no Foguete. Falou, Foguete, calma, cara. Cobra no primeiro pau. Tranquiliza, né, Alan? Não chegou ali cobrando lateral, não. Deu a instrução como tem que ser, né, Alan? Exato. Tem um carinho especial. Calma. Vai usar tranquilo. Exato. Tem um carinho especial com ele. Justamente foi basicamente isso que ele chegou e falou aqui com o Foguete. Ele pediu justamente calma. Até porque o Campo Grande está bem na partida. Então não teria tanta necessidade de ir à linha de fundo e cruzar com tanta peça. Pediu justamente para esperar chegar os jogadores do Campo Grande dentro da grande área para tentar esse primeiro cruzamento, esse primeiro contato dentro da grande área. Que leitura. Com todo o seu olhar de lince, não é isso, Felipe? É, rapaz. A gente tem que olhar os quatro cantos do gramado, tentando trazer os detalhes para a galera. Acompanhando aqui na Camposca TV, apesar do nosso querido Rodrigo estar atento, estar passando todos os cortes, todos os replays na íntegra, a gente tem que tentar trazer um detalhe diferente aí para o nosso telespectador. Troca passos a equipe. Não é porque é muito fácil chegar aqui e ficar reclamando do cruzamento do Foguete, né? Foi a primeira vez que ele chegou na linha de fundo e ele vai ser uma válvula importante de escape nesse segundo tempo. E veio um Campo Grande com Guimarães. Tentava o Foguete. Davi interceptou o passe por ali e tentou armar o contra-golpe. Bola sobra. Bota no chão aqui o nosso zagueirão, o Tinipe. Forçou com Camilo. Opa! Falta, falta marcada. O Índio, o número quatro, o capitão da equipe do Araruama, você vê aí. Estou falando que o Rodrigo não dá mole, já está no replay para a galera aí. Você vê, o Rodrigo chegou atrasado. Falta em cima do Camilo. Uma carga ali nas costas. Falta pelo lado direito. Vem bola na área da equipe do Araruama, Alain. Exato. Vem bola na área. A gente vai chegando para ali o camisa número 18, o Dico, de perna direita. E também o meia-doze, a João Santiago de perna esquerda. Saiu o Dico, ficou apenas o João Santiago, dois jogadores na barreira. Vem bola, alçada na grande área. E quem sabe agora o gol de Pasque do Galo. O Galo da Zona Oeste. Aos nove minutos dessa segunda etapa. Vai cobrar João Santiago, perna esquerda nela. Fez o cruzamento no meio do pagode. Tentou a cabeçada, rebate bem a zaga da Araruama. Na sequência, afastou mal. Bola sobra com Guimarães. Tem um Alex pedindo bola na esquerda. Recebeu, não está impedimento. Está valendo tudo. Dominou. Guimarães. Fora da área. Cruzou na boca do gol. Olha o Camilo. Tentou a cabeçada. Afasta a zaga. E olha o contra-golpe agora da equipe da Araruama. Vai tentar correr o carrê. Lançamento é para o Abner. Vai sair o Lucão. Saiu mal. Acabou fazendo falta. E vai ser expulso, hein. É expulso o Lucão. Puxa o cartão vermelho. O Lucas Coelho dos Santos. No lançamento para o Abner. O Lucão chegou um pouquinho atrasado. Você vendo aí no replay da Camposca TV. Quem diria que o Abner ia no gol, hein. O Abner corria em diagonal, Alan. Não estou querendo puxar a sardinha para o campo grande, não. Mas ele não ia em busca do gol. Ele correu na diagonal. Foi derrubado. Tudo bem, era o último homem. Ele perdeu o tempo da bola. É, mas o árbitro está sendo um pouco... Está tendo um pouco o critério, um pouco acentuado para cima do campo grande. Ele perdeu o tempo da bola. Mas o Abner estava virado para a esquerda. O corpo estava virado. Enfim. É expulso o goleirão Lucão, hein, Alan. Exato. Foi expulso. Já está aqui no aquecimento o Jefferson com a camisa número 22. Quando isso vai ganhando tempo, até mesmo para aquecer o goleirão da Camposca. Mas foi um pouco bem criterioso. O nosso querido Lucas Coelho Santos, o comandante da partida de hoje. Claro, também teve toda a pressão da comissão técnica do Araruama, dizendo que era o último homem. Foi expulso o goleiro Lucão pela equipe do Camposca. Vai entrar daqui a pouquinho, como eu já falei, camisa número 22, Jefferson, a confirmar quem sai pelo lado do campo grande. É falta favorecendo a equipe do campo grande. Vai entrar o Jefferson, número 22. Vamos ver quem sai para a entrada do goleirão aí, Alan. Saiu o Ronaldinho. Já está em cartão amarelo, né. O Lucão desolado ali, né. Nosso show de imagens para você. Saiu o Ronaldinho, número 7. E entra o número 22, Jefferson. É isso, Alan? Perfeito. Saindo o Ronaldinho. E saiu, na verdade, o Ronaldinho com a 7. E entra o Jefferson com a 22. Esse é o terceiro cartão consecutivo do goleiro Lucão. Né, nessa taça Maracanã. Nos últimos dois jogos, ele levou dois cartões amarelos. Já estava pendurado. E agora leva um cartão vermelho direto. Está fora do próximo jogo. Contra a equipe do Serrano. E quando voltar, se eu voltar na equipe titular, já volta pendurado novamente para as duas rodadas finais desse campeonato carioca. É falta. Falta favorecendo a equipe do Araruama. Vai cobrar o Marcos Henrique. O Henrique, né, como a galera chama ele lá no Araruama. Uma falta perigosa em diagonal contra a meta do goleiro Jefferson. Vamos chegando a 12 minutos. O Campo Grande faria... Estava fazendo um segundo tempo muito bom, muito consistente. Bola no primeiro pau. Bate na zaga. Sobrou. Pintou o segundo. Trava Camilo. Bem posicionado o centroavante do Campo Grande. E na sequência tem falta. Falta em cima do foguete. Protegeu. Esperou o contato. E conseguiu uma falta aí para o galo da Zona Oeste. É o Campuzca. Contra tudo e contra todos. Agora com homem a menos. Troca a passe da equipe do Campo Grande. É o zagueirão Jamerson. Dá um tapa na esquerda. Aciona bem o João Santiago. Ele domina o Araruama. Automaticamente antecipa um pouco a marcação, né. Jefferson tentou o lançamento ali no comando de ataque. E conseguiu uma falta o Guimarães. Guimarães agora caindo um pouco mais para o lado esquerdo. Camilo vai ficar isolado no ataque. Troca a passe do Campo Grande. Vamos chegando na marca de 13 minutinhos dessa segunda etapa. E você acompanhando aqui na Campuzca TV. Não deixe de conhecer o espaço do Galo no Rio de Janeiro da Cima. Nossa loja. Tem produtos oficiais a partir de R$19,90. E a nossa camisa que é lindíssima, né. Você vai acompanhando aí na tela. Nossa camisa é espetacular. Troca a passe da equipe do Campo Grande. Tentou o lançamento em profundidade o Tilipe. Procurou o Alex. Rebateu mal ali o Ian. Na sequência ganha a equipe do Araruama. Afasta mal. Recupera o Carré. Protege. Chama a falta e a falta veio. Falta para o Campo Grande. Troca passes. É o Dico. No meio campo. Viu bem o Alex. O Alex lança. O Foguete na direita. Tem espaço aqui. Ele prefere fazer o passe lateralmente no Dico. O Dico devolve. No Alex. Entrega no Carré. Bola com o Guimarães. Chega rasgando bem a zaga do Araruama. Chega o Jamerson de cabeça. Boa jogada do Tilipe, rapaz. Chapelou bonito, rapaz. O Tilipe teve personalidade nessa, hein, Alain. Marcação verde. Chapelou. Olha lá. Você acompanhando aqui no nosso replay. O zagueirão veio. Tinha dois jogadores. Olha lá. Olha o lançou. Habilidade pura do Tilipe, amigo. Na sequência quase que ele fez o passe meio que sem querer ali. Mas vem o Campo Grande. Insiste, persiste, não desiste. Camilo. Entre os gigantes da equipe do Araruama. Afasta a zaga. A bola vai sobrar com o Alex. Alex gira e gira bem. Tentou o chute de longe. Carimba na zaga. Volta na canhota com o João Santiago. Entrega no Jamerson. O Araruama agora todo fechado. Impressionante. Vai esperar boa a equipe do Araruama para tentar matar o jogo. Vem descendo a equipe do Campo Grande. Passa e foi fraco. Briga pela posse de bola ali o Guimarães. Foi dada a falta. Falta favorecendo a equipe do Araruama. Vai cobrar o zagueirão índio. Mais rápido que ele ali. O Marcos Henrique. Já abriu na direita. É com o Betão. Bota para correr. Cruza a rede de videogramado. Rola a bola lateralmente. Faz a bola girar a equipe do Araruama. Vem na individualidade. Lafayette. Fintou o primeiro segundo. Fez a ultrapassagem. Mas não está valendo nada. Subiu o pano de prato para ele ali. A troca de passes foi rápida e envolvente. Mas de lenta. Quando recebeu a bola à frente o Lafayette. Subiu o pano de prato para ele ali. Posse de bola para a equipe do Campo Grande. Os ânimos na arquibancada bem exaltado. Estou conseguindo ouvir gritos aqui. Reclamações. O negócio está... A temperatura está on fire na arquibancada. Eu estou aqui bem perto. Os torcedores do Campos. E também pelos torcedores. Alguns torcedores presentes aqui do Araruama. Troca passes da equipe do Campo Grande. Esse é o nosso querido Alan Vitor. Nosso show de transmissões. Nosso show de transmissão, na verdade. Com o cinegrafista Jailson. E o Jota Marcos. E o nosso diretor de imagem. O Rodrigo Moraes. O marido da Ingrid. Sai jogando a equipe do Campo Grande. Pela esquerda. Linda jogada do João Santiago. Botou para correr. Fez o cruzamento. Aí não tinha ninguém. Tirou onda ali. O Diego teve coragem. Ele matou na caixa e segurou. Se essa bola corre. Ia no pé do caminho. Não ia ficar todo sentido. E eu não teria pena. Tem gente que gosta de provocar. E não teve realmente. Foi corajoso o goleiro Diego. Nesse lance. Matando na caixa de catar. Peito. E na sequência. Quase quase entregando a paçoca. Vai ter troca a troca na Araruama. Daqui a pouco confirmo quem entra e quem sai. É isso. Já a equipe do Araruama. O líder do campeonato. Com essa vitória aí. Vai chegando a 21 pontos. Praticamente se garantindo na próxima fase. As semifinais da Taça Maracanã. A série B1 do campeonato estadual. Na décima rodada. O Araruama vai receber o Pérolas Negra. Aí você fala. Felipe. Como é que o Campo Grande vai jogar contra a equipe do Pérolas? Na verdade são dias diferentes. O Campo Grande enfrenta o Pérolas. Na próxima quarta-feira. Já a equipe do Araruama recebe o Pérolas Negras no próximo sábado. Lá no estádio Lourival Gomes. Pra quem não sabe. O líder da série B1. O Araruama. É uma equipe recém criada. No cenário do futebol carioca. Foi criada no dia 6 de fevereiro de 2016. Manda seus jogos no Lourival Gomes. Que tem capacidade para 1.800 torcedores. Aí tem como mascote aí a Arara. Falando um pouquinho do... Um pouquinho conhecido do Araruama Futebol Clube. Que é uma junção, né? De Arraial do Cabo com o Araruama. Tá aí o azulão. A equipe da Arara. Vem mudanças aí na Araruama, né? Lá é vez do Silvestre mexer na sua equipe. Daqui a pouco o Alain confirma todas as alterações. Mas aproveitando aqui que o jogo tá parado. 19 minutos. O Alain já já confirma as alterações. Tem resultado aqui, né? Passando aqui. Passando pelos resultados. O Péola já vai vencendo o Pá do Ano por 1x0. A equipe do Serra Macaense vai perdendo por Serrano 2x1. E o Angra dos Reis vai empatando em 0x0 com o Duque de Caxias. São os resultados parciais dessa nona rodada do Campeonato Carioca. Alain, conseguiu anotar tudo direitinho aí? Já já o nosso querido Alain Vitor, quando tiver condição, ele tá me ouvindo, Alain. Tudo certo? Sim, sim. Saiu o Lafayette. Número 1. O número 5, Ian. Só estou confirmando o outro jogador que saiu. Saiu rápido. O camisa número 3, Matheus. Matheus Félix. Também entra o camisa número 23, Michael Douglas. E camisa número 17, Alexandre. Entram Alexandre com a 17, 23, Michael Douglas. E 3, Matheus Félix. E sai em 5, Ian. 8, Lafayette. E só vou confirmar o outro que saiu aqui pelo lado do Araruama. Pelo lado da Campusca, também saiu o Guimarães com a 9. Para a entrada do 17, vão. Está certo? Só confirmando a alteração do Campo Grande, Alain, por favor. Campusca. Saiu o Guimarães com a 9. Para a entrada do 17, Trevão, na equipe do Campusca. Está certo. Entra o 17, Trevão, do lado da equipe do Campo Grande. E saiu o número 9, Guimarães, na equipe do Campusca. Só confirmando aqui as alterações pelo lado do Araruama. Saiu o Ian, número 5. Entrou o 3, Matheus Félix. Saiu o Lafayette. Entrou o 17, Alexandre. Já, já, o Alain confirma a terceira alteração. Entrou o Michael Douglas, número 23. Já, já, ele confirma se saiu o Marcos Henrique ou o Davi. Sim, Felipão. Vamos lá. Na equipe do Araruama foi o Jones. Jones, camisão da 7, foi quem saiu da equipe do Araruama. Então, só confirmando. Ian com a 5, Jones com a 7 e Lafayette com a 8. Saíram pela equipe do Araruama. Entrou o 3, 23 e 17 já passado. E só confirmando aqui já nessa parada técnica. Também por lá do Campusca, salguimarães com a 9. Para a entrada do Trevão com a 17. É isso, né? O nosso querido Alain Vitor trazendo todos os detalhes, todas as alterações. Não foram poucas, não. Foram bastantes, hein? E você acompanhando a nossa transmissão aqui na Campusca TV, nesse show de imagens, né? Lembrando para você que a Campusca TV está no Instagram, como Campusca Oficial. E o nosso canal no YouTube, Campusca TV. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Para que toda vez que houver transmissão ao vivo, você vai ser o primeiro notificado, né? Então vale a pena. Se inscreva aí no nosso canal e siga também as nossas redes sociais. Gostou do nosso uniforme, torcedor do Campo Grande? Vai lá no Espaço do Galo, no estádio Ítalo Delcima. Tem produtos promocionados a R$19,90. É a nossa camisa oficial, né? Vai lá. Prestigio, o campeão da Taça de Prata de 1982. História rica do Campo Grande. Vai passando uns apertos nessa terceira divisão do Campeonato Carioca. Né? E agora, depois da sua história, tenta reviver seus áureos momentos novamente em equipe do Campo Grande. História tem base também. Vem o Campusca, correndo atrás do resultado. Camilo, a bola volta a rolar após a parada técnica. 22 minutinhos, ficou parado aí 2 minutos. Na reta final a gente dá esse desconto aí, mas os acréscimos. Vem a equipe do Campo Grande, corre ele. Alex, nosso camisa 10. Fez a finta. Cruzou para o Camilo, na boca do gol. Afasta bem ali o número 4, o zagueirão índio. A bola sobrou. Com o João Santiago na esquerda, ele arruma um escanteio. É o Campo Grande, que insiste, persiste, não desiste. Pelo lado esquerdo, o João Santiago. Vai todo mundo para a área. Tem que tomar cuidado com esse contra-golpe aí da Araruama. João Santiago vai lá com todo carinho. Ajeita a bola. 5, 6 jogadores do Campusca na área da Araruama. João Santiago, caprichou. No primeiro pau, o Jamerson tentou a cabeçada, a bola bate na zaga. Fica viva por ali. Briga ali o zagueirão do Campusca. Fica com ela. Vem o Campo Grande pela esquerda. Adiantou demais a bola ali. Me pareceu o Dico. Olha o contra-golpe no meio. Chega bem o Foguete. Ganhou na estourada. O Carré protegeu. Chamou a falta e a falta veio. E a galera torcida, né, Alain? Tenho que dar esse destaque aqui na transmissão da Campusca TV. Os torcedores presentes aqui no estádio Moça Bonitos. Estadio Proletário Guilherme da Silveira vão apoiando. Vamos ao Campo Grande, é. A todo momento eu estou ouvindo esses gritos. É isso, Alain? Exatamente. Está com seus ouvidos apurados. Também tem uma menina que está aqui. Já, já você comenta porque vem o Campo Grande. Alex, cruzamento na boca do gol. Olha o Camilo, passou, olha o gol do empate. Afasta a zaga. No bate e rebate na linda jogada individual do Alex. Quase que o goleirão falhou. Olha ali, bola no pagode. Afasta bem o goleirão Diego. É o Campo Grande, amigo. Partindo para cima do Araruama com o homem a menos. O goleirão Lucão foi expulso. Né? Vem em profundidade. Domina ali o Abner. Tentou o lançamento. Para o Davi. Para cima do João Santiago. Ele domina, encarou a marcação. Invadiu, cruzou na boca do gol. Desviu, balançou. Gol! É do Araruama. Uma jogada rápida. O Tiaguinho foi esperto. Antecipou a marcação e desviou. Deu no contrapé do Jefferson. Que ainda foi. Mas não achou nada. Aos 25 minutos dessa segunda etapa. Tiaguinho. Aumenta a vantagem aqui no estádio Moça Bonita. Na zona oeste do Rio de Janeiro. Tiaguinho vai lá. Fazer uma alegria. Fazer a sua média com o seu banco de reservas. E uma tristeza para o Campo Grande. O Campo Grande vinha bem na partida. Tinha acabado de criar uma grande oportunidade. E o Tiaguinho aproveitou a chance que teve. O camisa número 21 da equipe do Araruama. Antecipou a marcação do Tilipe. E acabou vencendo o goleirão Jefferson. Troca passes da equipe do Campo Grande. Jamerson. E a torcedora que o Alain acabou destacando. Ela voltou a cantar. Agora ela não desanima. É verdade. Tem que correr atrás do resultado. Tem muito jogo pela frente. Vem o Campo Grande. Nosso centroavante Camilo. Hoje ele entrou bem no jogo. Já já o Alain passa o público. E vem o Foguete. Na direita. Individualidade. Que jogada linda. Vai Foguete. Tentou o cruzamento. Bate na zaga. Linda. Jogada individual do Michael Douglas. Bota pra correr o garoto. Pra cima do Tilipe. Protege. Protege bem. Sai jogando o nosso zagueirão. Chama a falta. E a falta veio. Falta em cima do zagueirão Tilipe. Alain. Público e renda. E moça bonita. 57 vendidos. Público presente. 67. Uma renda de 410 reais. Tá certo. É o público pra essa partida de Campo Grande. E Araruama. 2x0 vai vencer na equipe da Arara. E vem o Campuzca. Jogada individual pela esquerda. Na raça e na vontade. Encarar a marcação. Dico. Entregou no Carreca. Carreca tentou o passe pro João em profundidade. Que bolão, João. Capricha, João. Tá na hora do primeiro do Campo Grande. Cruzamento. Na boca do gol. Procurava o Camilo. Sai nela, Diego. Faz a defesa. O goleão do Araruama. Tentou sair jogando por ali. De forma desastrosa. Não foi nada. Nossa. O nosso Lucas Coelho do Santos. Tá um tanto exagerado. Pra cima do Campo Grande. O Caé protegeu a bola normal ali. Deu falta. Falta favorecendo a equipe do Araruama. Sai jogando o Matheus Félix. Rola a bola pro Thiaguinho. Thiaguinho abre a jogada na esquerda. Com Berriel. Berriel toca. Faz a ultrapassagem no Michael Douglas. Entregou no Thiaguinho de letra. Tentou o Michael Douglas na frente. Ele deu um tapa na frente. A bola acabou saindo. Em lateral. Pra equipe do Campo Grande. Tem pressa ali o Foguete. Foguete. Toca curto por ali. Com o Dico. O Dico entrou bem no jogo. E o Foguete também. Uma pena que quando houve essas alterações. O goleirão Lucão foi expulso. Nesse início de segunda etapa. E acabou atrapalhando os planos do nosso querido Felipe Farias. Vem descendo o Campo Grande. Tenta o domínio. É o Dico. Foi atropelado e a falta. Fica sentindo o número 18 do Campo Grande. O zagueirão Felipe volta a jogada. Com o goleirão Jefferson. Tem o Jamerson. Ele recebe. Intermediária esquerda defensiva do Campuzca. Bola com o Alex. Ele domina. Faz um break. De primeiro ele lança o Foguete. Que bolão. Foguete balança pra cima da marcação. Foi na linha de fundo. Travado. Bola bateu por último no Foguete. E é apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Araruama. Alain. E ficou sentindo o Foguete. Caído no gramado. Realmente a bola bateu por último no nosso lateral direito. Mas chegou firme. O zagueirão da equipe do Araruama. Pegou o camisão número 13 do Campuzca. Que nesse exato momento está caído no gramado. Se questionando de dores. O Campo Grande vai perdendo por 2x0. Para o líder do campeonato. 2x0 aqui no estádio Moça Bonita. É verdade. Com esse resultado. O Araruama vai chegando. A 21 pontos. Na verdade. Vai chegando a 9 jogos e 6 vitórias. Aproveitamento aí de 75% da equipe do Araruama. Mais líder do que nunca. O Campuzca. Fica ali. É o primeiro equipe da zona de rebaixamento ali. Na décima colocação. Camilo vai lá. Faz uma fogueira. Tenta atrapalhar a saída de bola da equipe do Araruama. Sai bem o goleiro Diego. Entrega no índio. Troca passes da equipe do Araruama. Vai gastando. A posse de bola vai gastando tempo na verdade. O líder do campeonato Araruama. O Alexandre troca passes lá atrás. Bola aqui na esquerda. Berriel tentou o lançamento. Botou o Michael Douglas para correr. Protege bem o foguete. A bola acaba saindo. É em tiro de meta para a equipe do Campo Grande. Pelo que eu estou vendo aqui. A ordem do Silvestre Ferreira. É pressionar a saída de bola do Campuzca. Você vê já os jogadores. Ali sufocando a saída de bola do Campo Grande. Onde o Jefferson vai ter que quebrar essa bola para o ataque. Filipão. Vai procurar o centroavante Camilo. Detalhe, Alain. Trazendo aqui um detalhe rápido. É que a situação está bem complicada para o nosso Campuzca. Para o nosso Campo Grande. Ocorre que... Hoje enfrenta o líder do campeonato. Na próxima rodada enfrenta o Pérolas Negras. Que é o quarto colocado da Taça Maracanã. Logo em seguida enfrenta... Também tem um perdão na sequência. São os quatro primeiros colocados. Hoje enfrenta o Ararama. Logo em seguida o Pérolas Negras. Após o Serrano. E após o Duque de Caxias. Ou seja, o primeiro ao quarto de forma consecutiva. Então é um pouco lamentável. Esses confrontos diretos que tem a equipe do Campo Grande. Nessa sequência dos últimos jogos na Taça Maracanã. Tá certo. E agora o Ararama teve uma grande oportunidade ali de cabeça. É o colandício. Vai pegar os quatro primeiros colocados. Nas últimas rodadas dessa série B1. A terceira divisão do Campeonato Carioca. Vem o Campo Grande. Tenta jogar dali o Alex. Deu no Camilo. No comando de ataque. Chegou fazendo falta. Melchilipe procurou o Camilo. O Camilo foi no corpo do índio. Ali a falta foi marcada. Queria o cartão ali o índio. Pra cima do Camilo. Falta favorecendo a equipe do Campo Grande. É como o Alain falou. Vida bandida do Campo Grande. Vai pegar os líderes do campeonato nas últimas rodadas. Mas pode ser um gás extra. Se o Campo Grande conseguir um bom resultado contra o Pérolas. Pode ter o gás que tá precisando pra sair dessa zona de descenso aí. E respirar nessa reta final de Série B1. Essa Taça Maracanã que é a terceira do Campeonato Carioca. Sai jogando a equipe do Campo Grande. Perde bola. Recupera na direita a equipe do Araruama. Troca passes. Estabelou. Pintou o terceiro. Cara a cara. Jefferson. Espetacular o goleiro do Campo Grande. Uma troca de passes ali. A zaga ficou vendida. Mas o Jefferson ficou como um gato. Salva a equipe do Campo Grande. Defesaça do nosso coleirão Jefferson. Lateral pela esquerda. Já cobrado. Vem descendo a equipe do Araruama. Tiaguinho. Troca passes. Na meiuca. Entrega com o lateral Betão. Betão dá um tapa na frente. Tenta sair jogando por ali a equipe do Araruama. Betão pelo lado direito. Acelera. Entrega no Tiaguinho. Autor do segundo gol. Aciona no Alexandre. Alexandre devolve. Tiaguinho de três dedos. Aciona o Berriel. Tentou a jogada. Foguete. Acabou passando. Berriel recebeu. Foi na linha de fundo. Fez o cruzamento. No segundo pau. Afasta o João. A bola tá viva na entrada da área. Briga por ela a equipe do Campo Grande. Tenta sair jogando na raça e na vontade o Trevão. Perdeu. Livre leve solto. Davi na entrada da área. Tentou chute. Bate na zaga. A bola sobra com Camilo. Ele tenta armar o contra-gope com Alex. Alex tentou a jogada individual. Acabou perdendo. Vem descendo a equipe da Laruama. Berriel lado esquerdo. Rola a bola curtinho por ali. Lado direito. Troca passa da equipe da Laruama. Vai gastando tempo. Vamos chegando a 34 minutinhos. Lembramos que tivemos uma parada técnica de 2 minutos. Olha a parada para hidratação. Vem descendo a equipe da Laruama. Cruzamento na boca do gol. Olha a cabeçada para fora. Testa para fora. Me pareceu ali o Abner. Sempre ele. O camisa 10. Teve desvio, né, Alan? Escanteio para a equipe da Laruama. Exato. Desviou na defesa da equipe do Campo Grande. Na boa chegada da Laruama com o atacante artilheiro do Campeonato Abner. Escanteio para o lado direito do gramado. Davi na bola. Camisa número 11. Para o Laruama. Escanteio para o lado direito. 11. Davi na bola. Vai cobrar ali o Davi. Perna direita nela. 6 jogadores na área do Campo Grande. Jogada ensaiada. Levantou os dois braços ali o Davi. Cobrou na marca do pênalti. Afasta e afasta bem. O Tilipe. A bola sobrou fora da área com o Abner. Tentou na individualidade. A bola acabou saindo. É outro escanteio favorecendo a equipe do Laruama. Desta vez do lado esquerdo. Vai cobrar o Michael Douglas. Ele que entrou agora na segunda etapa. Você vai acompanhando a série B1 do Campeonato Carioca. Aqui mesmo na Campusca TV. Vai lá o Michael Douglas. Ajeita a bola. Sem pressa. Número 23 Michael Douglas. Cobrou curtinho. Para capazes da equipe. Marcos Henrique devolveu no Michael Douglas. Jogou no segundo pau. Vamos ver quem sobe. Tentou a cabeçada ali. O carré afasta o perigo. Complementa o corte. O trevão. Bota a bola para fora. Por ali é lateral favorecendo a equipe do Araruama. O Betão vai para a cobrança. Sem a menor pressa. Tranquilo e favorável por ali. Tem mudança, Alain? Exato. No Araruama sai o 11 Davi. Para a entrada do 25 Bremon. 25 Breno na equipe do Araruama. Quarta mudança do Silvestre Ferreira. Mexe pela quarta vez o treinador do Araruama. Bate e rebate. A bola sobra com a equipe do Araruama. Bola na ponta canhota. É com Berriel. Berriel domina. Tenta a jogada. Entregou no Breno. Novidade nessa segunda etapa. O Alex foi ali cercando. Acabou fazendo falta. Falta favorecendo a equipe do Araruama. Amarelou. E amarelou por reclamação. O árbitro está meio estranho. Hoje eu não achei que foi ele. O Foguete chegou a reclamar com ele de forma assintosa, Alain? Porque a falta foi do Alex. Não foi nem do Foguete. É, mas o Foguete reclamou de uma forma normal, dizendo que não foi ele. Que não foi falta, né? Essa foi a reclamação. Já já vai ser completa, porque vem descendo a equipe do Araruama. A jogada era boa pela esquerda. Saiu com o bole e tudo. Ali o Breno. Acabou de entrar. Está ainda frio no jogo. Foi por reclamação, então, o cartão, né, Alain? Foi o que a gente pode resumir daqui, né? Exato. O Foguete estava questionando, né? Que não foi falta. Uma reclamação normal de futebol. Amarelou para a camisa número 13. O detalhe é que o analista de campo hoje, aqui em Moça Bonita, é ex-jogador da equipe do Campo Grande. E árbitro, né? Apitou aí a batalha dos aflitos, Náutico e Grêmio, de Jaume Beltrame. Está aqui só anotando tudo que o Lucas está fazendo nesse jogo. É verdade, né? Vem descendo a equipe do Campo Grande. Boa jogada. É com o Camilo. Na linha de fundo. Dominou o centroavante do Campusca. Voltou com o Dico. Dico está sem opção. Recomeça no Carré. O Carré encara a marcação. Faz a finta. Clareia a jogada. Entregou no Tilipe. Lado direito. O Campusca insiste, persiste e não desiste. Dico. Lado direito. Volta com o Tilipe. Tentou a jogada. Ali o Tilipe. Para cima com o Dico. A bola acabou saindo. Chamou, Alan? Berriel. 62 a Dararuama. Amarelado. É Berriel amarelado, então. Então foi um cartão para cada lado, né? É, o Berriel fez uma falta agora há pouco. E o Lucas assinalou com... Marcou, né? Aplicou o cartão amarelo no lateral esquerdo. Tá certo. Esse é o nosso Alan Vitor. Trazendo todos os detalhes do campo de jogo para você. É lateral favorecendo a equipe da Daruama. Tentou fazer a ligação direta ali. O goleirão Jefferson. Vamos se aproximar na reta final de jogo. 2 a 0 para a equipe da Dararuama. Campo Grande com o homem a menos. O goleirão Lucão foi expulso no início da segunda etapa. Quando o Campo Grande vinha para tentar, né? Empatar o jogo, quem sabe a virada. Bola com o zagueirão Tilipe. Ele recomeça com o Jefferson. Tem o Jamerson pedindo bola. O zagueirão dominou. Voltou com o goleira. Pressionado. E saiu jogando. E saiu jogando bem. Procurou ali o foguete. O foguete veio na estourada. Tentou o passe. O Jamerson veio também. Tentou ali no primeiro pau. Na sequência recuperou. O Jamerson está pedindo bola. Recebeu, hein? Tem o Camilo. Departe o zagueirão Jamerson. Bola vai sobrar com o Alex. Olha o chute de longe. Bate na zaga. Jamerson de primeira. Pro Alex. Passou o foguete. Alex de canhota. Defende o Diego. Bem posicionado. O goleirão da equipe da Daruama na boa chegada do Campo Grande. Sempre ele e o Alex. Jogo paralisado. Tem jogador sentindo, né? Vai ganhar um tempo que conseguir. E a equipe da Daruama agora nessa reta final de segundo tempo, né, Alain? Exato. Mais uma alteração. E última. Pela equipe da Daruama. Vai entrar o 14 Valadares. Creio que seja no lugar do jogador que está caído. A marca vai entrar nesse exato momento no campo de jogo. Aguardar. Assumo pra você, Filipe. Porque daqui eu não vou levar o jogador que está caído. Mas só trazendo já a informação, aproveitando. Valadares, camisa número 14. Vai subir agora a plaquinha. Valadares, 14 no lugar do... No Ararulão. Vai entrar no jogo daqui a pouquinho. Só aguardar quem é que sai. Quinta e última alteração para a equipe da região dos Lagos. É isso, né? E você acompanhou agora há pouco aqui no replay. Saiu o BRL, cartão amarelo. Ele entrou o 14 Valadares. Você acompanha aqui o nosso show de transmissão. A tentativa do Alex de perna esquerda, né? Goleirão. Diego fez a defesa tranquila e favorável no centro do gol. O campo grande que acabou tendo um azar danado na partida de hoje, né, Alano? No segundo tempo, quando vinha com várias alterações. Teve três alterações ali. O Felipe teve essa visão de mudar a equipe. Acabou perdendo o seu goleiro. E isso, de certa forma, desmontou a equipe do Camposca para a segunda etapa, né, Alano? Ah, sem dúvidas nenhuma. Minha alteração foi até interessante. Ele já coloca... Ele começa, né, no segundo tempo, colocando foguete. Para tentar ganhar velocidade pelo lado direito, né? Na zona... Tentar pressionar justamente o BRL, que foi quem tomou o cartão amarelo agora há pouco. Tiro também... Acaba tirando, nessa segunda etapa, o... De campo. Que era o Lucas Lima. Tentando colocar até mesmo o Dico ou o Camilo para tentar fazer essa função. Justamente para abrir. Tentar furar essa defesa do Araroma, que está muito bem postada. Mas, com a expulsão, realmente acaba colocando toda a estratégia abaixo. E, lógico, a equipe do Camposca vai sentir nessa expulsão do goleiro Lucão na segunda etapa. Tá certo. Esse é o nosso querido Alan Vitor. E você acompanhando com exclusividade esse jogão de bola aqui na Camposca TV. Troca passes aqui para o Campo Grande. No comando de ataque. Alex. Domina. Tenta o giro. Chama a falta. A falta veio. Agora aí todo mundo para o ataque, né? Partiu o foguete. Pedindo bola. Lançamento do Alex. Uma pedrada para o foguete. Ele dominou. Dominou bonito. Eita! Vai amarelar para o Michael Douglas. Agora ele manteve, pelo menos, o critério, né, Alan? E poderia ter dado vantagem. O foguete ainda se levantou. Ia sair cara a cara e ele parou. Poderia ter dado a vantagem. E agora, né, Filipe? Bom, você consegue ouvir daí que a torcida fica na bronca. Porque o Camposca foi bater rápido a falta. E o juizão mandou segurar. Tá perdidinho, perdidinho. O treinador Filipe Farias ali ficou revoltado, né? E bastante homenageado na arquibancada o Lucas Coelho dos Santos, que precisa melhorar. Espero que o Beltrame esteja anotando isso, né? Porque teve alguns erros técnicos o árbitro. Não estou aqui questionando a decisão dele, não. Eu achei a expulsão do Lucão questionável, sim. Até porque o jogador corria em diagonal. Enfim, outros cartões também de forma duvidosa. Enfim, não teve bem, tecnicamente falando. O árbitro Lucas Coelho dos Santos. Não estou aqui justificando a derrota do Campo Grande, tá, amigo torcedor? Mas teve algumas decisões equivocadas da arbitragem. Vem descendo a equipe do Campo Grande. Bola para o foguete. Tentou a jogada. Chegou o Dico. Dominou. Saiu com bola e tudo. Lateral favorecendo a equipe do Araruama. Sem a menor pressa para cobrar o lateral. O treinador foi ali, né? O treinador do Araruama, o Silvestre Ferreira. Deu um tapinha do lado. Falou com o Matheus Félix. Dá uma segurada, meu garoto. Lateral cobrado. Chega bem o Tilipe. Ganha para o Campo Grande. Alex dominou. Espera a ultrapassagem. Devolveu no Tilipe. E hoje, o Camilo entrou muito bem na partida, né? O Camilo foi prejudicado devido à expulsão, né? E teve que mexer na equipe, né? O nosso querido Felipe Farias, né? Mas entrou muito bem o Camilo. Prendeu bola. Brigou bastante com a zaga adversária. Vem o Campo Grande com o foguete. Tenta o giro. No meio de dois. Cavou uma falta ali. Vem o Camilo. O Camilo está tirando tanto jogo que ele saiu da área para buscar bola. Cobrou rápido a equipe do Campo Grande. Lindo o passo em profundidade. Cruzamento. Para dentro da área, Alex. De cabeça para fora. Testa para fora na boa jogada do Trevão. Teve desvio, hein? Teve desvio. É escanteio para o campus, Calan. Direito. A jogada foi interessante. Uma bola alçada para dentro da grande área. Alex de cabelo. A defesa do ar. Acaba cortando. As cantoras. Ponto. Direita. Vem na área. Dezoito. Dico na cobrança. Dico na cobrança. Aos 45 minutos dessa segunda etapa. Vambora, Dico. Vamos descontar para o Campo Grande. Cruzamento. No primeiro pau. Tentou a cabeçada ali. O foguete. A bola passa por ele. Afasta a equipe do Araroma. O Tiripe tentou a cabeçada. A bola quicou. Vem o Meia Torta por ali. Acabou facilitando ali. Atrapalhando o corte do jogador da equipe do Campo Grande. Na sequência, falta dura do João Santiago. Cartão amarelo para ele. Número Meia Dúzia da equipe do Campo Grande. Falta em cima do Breno. Que entrou aqui na reta final de jogo. 46 minutos dessa segunda etapa. Já já vai subir a praquinha dos acréscimos. Na verdade, 44. Porque teve dois minutos para a parada para a hidratação. Vai contar para o árbitro quando chegar aos 47. Você acompanha aqui nesse show de imagem. Esse show de imagens. Comandado aqui pelo nosso querido Rodrigo Moraes. Sai jogando a equipe do Araruama. Lado direito. Troca passes. Gasto tempo. Betão ameaça o cruzamento. Vem na jogada de Vidal. Tentou entrar no meio de dois. No bate e rebate. A bola sobrou com o Michael Douglas. Fintou. Caiu a pênalti. Penalidade para a equipe do Araruama. Marcada na jogada individual do Betão pela direita. A bola sobrou com o Michael Douglas. Ele deu um tapa na frente. Cortou o goleirão Jefferson. Fica só uma dúvida. Será que ele não estava impedido quando ele recebeu essa bola? Não? Chegou ali atrasado. O Jefferson cometendo a falta. É pênalti para a equipe do Araruama. Com ele. O artilheiro Abner. Pode chegar ao oitavo gol no campeonato. Não é isso, Nelan? Ele marcou um. Está com sete gols. Se ele conseguir converter esse pênalti. Ele chega à marca de oito gols no campeonato. Exato. Só antes de tudo. Mais quatro minutos. Mas caso ele converta esse gol. Oito gols na Taça Maracanã. Seria. Seria não. Será. Em caso que ele converta o gol. Artilheiro isolado. Desse campeonato. Sozinho. Só ele. Abner. Oito gols no campeonato. É isso, né? Tem um jogador caído ali. Subiu. Tá a plaquinha. Filipão. Mais quatro. Tá certo. Jogador sentindo muita reclamação nas arquibancadas. Né? E a galera reclamando demais. Tem um jogador caído. Parece algo sério, né, Nelan? É. Também me parece. Até porque até um médico do Campo Grande, do Camposca, entrou no gramado pra dar um suporte. Assumo pra você, Filipe, que daqui não consigo observar muito bem. Mas vão mexendo na cabeça ali do atleta. O atleta já está, né, sentado nesse exato momento no gramado. É, a gente consegue ver aqui no nosso show de imagens, né? Tá até passando gelo na boca do atleta. É. Aqui na Camposca, até ver, você não perde nenhum detalhe. Ligadinho. Parece até que você tá dentro do campo aqui. Né? Transmissão espetacular, né? Deu pra ver ali uma bolsa de gelo na boca do atleta da Laruama. Vamos tentar só confirmar o nome dele. Né? 4 minutos. Vamos até 51. Mas a confirmar se ele vai aumentar. Eu acho que ele vai dar mais 2. É, na verdade você vai ver no relógio aí até 53, né? Tem 2 minutos a mais que foi a parada pra hidratação. Agora sim vai pra cobrança Abner. Ele contra o goleirão Jefferson. Pode ampliar o marcador. Equipe da Laruama. O Campo Grande vivendo um momento dificílimo nessa série B1 do Campeonato Carioca. Abner, o artilheiro. Perna direita. Toma distância. Ele contra o goleirão Jefferson. Autoriza Lucas Coelho dos Santos. Atenção, torcedor. Partiu o Abner com paradinha. Perna direita. Colocou. Esparma Jefferson. Espetacular o goleiro do Campo Grande. Jefferson voou no canto direito pra salvar o Campusca. Merece, merece um destaque oficial, meu irmão. No detalhe, no talento pra você. Na cobrança forte do Abner. Veio com paradinha. O Jefferson olhou nos olhos dele. E voou como um gato. Perfeita a cobrança. E defesa espetacular do Jefferson. E veio o Campo Grande. Pode diminuir o marcador. Com ele. Trevão na individualidade. Fintou o primeiro segundo. Trouxe pra perna boa. Clareou. Fez o cruzamento. Procurou o Foguete dentro da área. Balança pra cima dele, Foguete. Vamos buscar esse gol. Ele balança pra cima da marcação. Volta. Com o Tilipe. Tem o Dico. Entregou. Voltou. No Foguete. Lado direito. Tentou o cruzamento. Acaba batendo na zaga. Tentava armar o contra-golpe. A equipe do Araruama. Sai nela o goleiro do Jefferson. Domina. Volta. Com o zagueirão que é Jamerson. Jamerson. Chamola. Mais um minuto. Com o médico do Campo Grande. Não foi nada. Nenhum corte. Foi apenas uma pancada no rosto. Na maxilar. Mas tudo aqui com o jogador da equipe do Araruama. Tudo certo com o Betão então. Vem descendo a equipe do Campo Grande. Lá da esquerda. Insiste. Persiste. Não desiste. João Santiago. Fez o cruzamento. Procurou o Camilo. Ele foi no alto brigando ali com a marcação. Bola com o Alex. Ele girou. Tentou a jogada individual. Cavou a falta e conseguiu. Cobrou rápido ali o Jamerson. Tem o Alex. O Alex domina. Tenta o lançamento. É pro Fuguete. Ele mata na caixa. Tenta a jogada individual. Deu tapa na frente. Adiantou demais. Mas briga pela posse de bola. O Fuguete está valendo tudo. Domina. Fuguete. Volta a jogada com o Chilipe. Tem o Dico. Bola acaba entregando pro Carré. Faz a finta do Carré. Linda a jogada do Carré. Adiantou demais a bola. Olha a sobra. Com o Alex. Fez a finta. Tem o Camilo. Tentou o passo dentro dela. Voltou o Carré. E mandou pra fora. Pegou mal nela o Carré de canhota. Perna que não é boa. Mas é o Campo Grande. Partindo pra cima. Mostrando força. Fazendo um bom final de segundo tempo. Vamos até 54, né? Segundo o nosso querido Alan Vitor, né? Descontando os dois minutos. O árbitro. Não deu os minutos que ele disse que daria ali. Aponta o centro de campo. Lucas Coelho dos Santos. Termina no estádio proletário Guilherme da Silveira. Moça Bonita. Dois para o Araruama. Zero para o Campo Grande. Campo Grande que volta a campo agora na próxima quarta-feira contra o Pérolas Negras. Jogo um complemento da quarta rodada. Resultado difícil. Deixo o Campo Grande em maus lençóis. Mas você é torcedor do Campo Grande. Agora é o momento de apoiar. O Campo Grande vai precisar do seu apoio. Vai precisar da sua torcida. Como o Alan disse também durante a transmissão. Vai pegar os principais líderes do campeonato. Uma missão nada difícil. Aliás, uma missão muito difícil. Nada fácil, perdão. Então, vai ter vida dura aí nessa reta final. A equipe do Campusca, do Campo Grande, o Galo da Zona Oeste. Final de jogo. Dois para o Araruama. Zero para o Campo Grande. Agradecendo demais o carinho da sua sintonia e da sua audiência. Um agradecimento aqui de toda a equipe. Alan Vitor nas reportagens. Nosso cinegrafista 1, Jailson. Nosso cinegrafista 2, o Jota. Marcos. O nosso diretor de imagem, Rodrigo Moraes. Vamos lá, uma beira do gramado com o Alan Vitor. Aqui com o Capital Jamerson. Jamerson, uma derrota dolorosa. O Campo Grande começou até o segundo tempo bem, mas acabou sofrendo com essa expulsão. O que já projetar? Confronto contra o Pérolas Negras. Vocês vão ter um confronto, né? Com o Marco, basicamente com todos, diretos com todos que estão na parte de cima da tabela. O que tirar de lição do jogo, que jogou bem, mas vai gostar de derrota em casa. Cara, o futebol é daquele jeito, quem erra menos, sai vitorioso da partida. Erramos bastante em questão de passe, posicionamento. E isso acabou prejudicando a gente, tanto na expulsão, foi um erro de posicionamento, ocasionou a expulsão do nosso goleiro. E com o time completo estava difícil, porque a equipe qualificada, bem fechadinha, eles vieram na proposta de uma bola mesmo, de contra-ataque. Que foram felizes nisso, na conclusão deles. É avaliar o que a gente errou agora, para não errar nos próximos jogos e conquistar os pontos que a gente precisa passar nessa situação. Já projetando o jogo contra o Pérolas, como que a equipe agora deve se concentrar para tentar pelo menos uma vitória em Resende? A concentração é sempre na vitória. A gente só pensa na vitória, esses dias que vai ter para trabalhar, a gente vai consertar os erros com o professor Felipe e tentar a vitória. Tentar não, temos que ter a vitória. É o único jeito e não pode ser outra coisa além disso. Jemerson, capitão, Campo Grande, Felipe Reis. Tá certo, a gente vai ficando por aqui na Camposca TV, agradecendo demais o carinho da sua sintonia, da sua audiência. Infelizmente, não deu para o Campo Grande, 2 a 0. Os gols foram marcados pelo Abner e pelo Thiaguinho, pelo lado da equipe do Aranuama. E você viu aí as palavras do nosso capitão Jemerson, só a vitória interessa daqui para frente. Então, vai ter que melhorar, vai ter que ter atenção em alguns erros, procurar corrigir essas desatenções para fugir desse rebaixamento. A equipe do Campo Grande Atlético Clube, o Camposca, o galo da Zona Oeste. Valeu demais, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Até a próxima. E não deixe de se inscrever no nosso canal, na Camposca TV. Lembrando que estamos no Instagram também, como Camposca Oficial. Beleza? Beijão no seu coração, até uma próxima oportunidade. E eu fui, não me abandona não, hein? E eu fui, não me abandona não, hein? E eu fui, não me abandona não, hein? Obrigado.